Alô, Liberloite! Iniciamos agora o nosso Boletim Der Hut da Imperial FM no YouTube. Diretamente de Munique, como sempre. Capital da Baviera, Alemanha. Europa? Aqui no mundo. Gente, para o nosso primeiro momento aqui no YouTube da Imperial FM, nós resolvemos fazer uma abordagem clássica. Agora, cinco coisas que estão vivas aqui na Alemanha e que no Brasil estão mais em extinção do que Mico Leão Dourado, né Thomas? É, bem isso é. Bom, para começarmos essa lista dos cinco elementos que são bastante tradicionais aqui na Alemanha, né Thomas? E no Brasil estão um pouco esquecidos ou sumidos. Começamos com o nosso número um da lista. Qual, Lise? Número um da lista, tratamento das pessoas. Senhor e senhora, né? Aqui na Alemanha é comum as pessoas se tratarem pelo senhor e senhora, né? A forma de tratamento direta e leve, ela não é tão comum como é no Brasil, né? No Brasil a gente tem mais aquela coisa de tratar senhor e senhora uma pessoa mais velha, ou então uma pessoa, digamos assim, numa posição dentro da empresa, numa posição mais alta. Aqui não tem muito disso, não. Obviamente tem pessoas com as quais você pode falar por você, né? Chamar a pessoa de você, os colegas de trabalho e tal. Mas, por outro lado, tem pessoas que não concordam com isso, né? Então tem que ficar bem claro desde o início. A questão diferente é que, se duas pessoas acham que vai rolar uma química de você chamar a outra pessoa por você, é a pessoa mais velha que normalmente tem que oferecer para a pessoa mais nova, que a partir de agora você pode chamá-la de você. Diríamos, enquanto que no Brasil estão se tratando com cloroquina, aqui estão ainda se tratando por Ré Gerson Simões e Frau Leitzke. Né? No início eu achava que eu era minha mãe, mas tudo bem. Segundo ponto da nossa lista. Caixa de correio, aquelas bem amarelinhas mesmo, né? Você no seu município tem caixa de correio que não é vaso, que não se tornou ainda um elemento de museu? E se você tem uma caixa de correio, quantas cartas foram postas lá dentro na última semana? Eu diria que eu chamaria já para o último ano, assim, para fazer a pesquisa, para valer a pena. Bom, aqui em Munique e em grande parte da Alemanha, caixas de correio estão por todos os lados. Como na nossa esquina aqui de casa, por exemplo, né? É, aqui na porta de casa, assim, dá o quê? Uns 20 metros de distância tem uma caixa de correio. E tem a divisãozinha também, né? Assim, que a numeração do CEP está na frente, então se você quer mandar alguma coisa para dentro de Munique, está lá a numeração de tal a tal do CEP, você coloca na caixa tal. Se você quer mandar para outro lugar dentro de Munique, ou da Alemanha, ou mesmo para outro país, você coloca na outra caixinha da direita. E assim, tem tanto movimento de cartas, que em algumas caixas do correio, como daqui a duas quadras, tem três vezes por dia a busca de cartas. Aqui na frente de casa, como tem menos movimento, é uma vez só. Mas é todo dia, e tem cartas! Uau, né, Lizinha? Tem bastante cartas, porque a gente sempre recebe cartas, o quê? Eu chutaria que a gente recebe umas, duas, três cartas por semana. E aí vai? Né? Então... E não é conta? Ah! Não, as contas eu pagou online. Debitos automáticos, facilitar a vida. Terceiro elemento, bonde! Andar de bonde! Você deve estar pensando, mas como assim? O meu avô andava de bonde e corria percevejo pelo ombro, né? Mas no Rio de Janeiro ainda tem bonde. Tá? Alguns lugares do Brasil se mantém o bonde, mas ele é visto como elemento turístico, como elemento para passeios turísticos. Inclusive, alguns bondes do Brasil foram parar em São Francisco, né? Para subir e descer os morros de São Francisco. É, eu lembrei agora dos bondes de Lisboa também, né? Aí teve uma vivência inquestionável, mas... Os elétricos. Mas aqui em Munique e em grande parte da Alemanha, Berlim também acontece, o trem, o bonde, ele é moderno, ele é bonito e nunca deixou de existir. Ele não ficou um elemento de coisa velha, né? Não, de forma alguma eles são bem bonitos. Tem até um bonde, tem o bonde que faz o... Acho que é o bonde que faz o passeio dos museus e tem o bonde que é o bonde da festa. Isso também, né? Vamos para o próximo elemento, Lizzie. Qual que temos? Os trens, sejam de curta ou longa distância? É, seguindo o meu caminho, as ferrovias estão em moda ou nunca deixaram de estar, né? É, a primeira ferrovia aqui na Alemanha foi de 1835, olha só. E esses trens não deixam de andar. Eles não só ligam grandes municípios como os pequenos municípios em várias e várias e várias linhas. Trens rápidos, trens regionais, trens municipais. Cada um atende uma demanda diferente, mas todos se encontram na grande estação de trem. Qual que é? Aqui, Monique, é o Halperhof. É? Mentira, é o Halperhof em todas as cidades, né? Mas cidades grandes também tem um Halperhof, que é a estação central, e tem dois ou três outros polos onde dá para fazer a divisão para não concentrar tudo num lugar só, né? E aí tem uma expressão, né? Como é que dizem? Se não entende alguma coisa... Ah, e festeia é barro. Também no Brasil não dá para fazer essa expressão, nem funcionaria, porque não tem mais estação de trem. Em Curitiba, inclusive, a estação de trem virou shopping center. Ah, mas o Vale do Itajaí também tinha trem, tinha ferrovia e... Se foi. Se foi. E o próximo elemento da nossa lista, Lizinho? O próximo elemento é o disco de vinil. Vamos escutar uma música com o disco de vinil agora. Está vendo esse chiadinho? Ou então voltar sempre para a mesma música, né? Ou aquela de botar em cima da vitrola da agulha umas moedinhas para fazer peso para ela não pular. Essa eu não conhecia, não. Ah, essa é boa, né? Inclusive tinha um limpador de disco. Tinha, não. Tem. Aqui na Alemanha continua tendo. E o aparelho, ó, é caro para burro e top de linha. É verdade. Vimos esse final de semana? 600, 800 euros. Cada toca. Mas não, toca disco, top, né? Então, e tu vai na residência de algumas pessoas e ainda fazem questão de deixar em exposição os discos. Porque não é só uma questão de vintage, não. Aqui é de privilégio. Porque é um som, ó, de primeira linha e cada disco custa caro também, né? É, isso me faz lembrar que no Brasil as ruas, quando o ônibus passa, dá para sentir a trepidação dentro de casa, né? Aqui isso não ocorre, né? E o disco de vinil vai que é um som de uma maravilhação. Gente, cinco tópicos hoje para vocês no nosso vídeo de inauguração aqui no canal do YouTube da Rádio Imperial FM. Mas a gente nem se apresentou. Ah, mas se você não nos conhece, vá nos escutar toda quinta-feira no nosso boletim da Rádio Imperial FM. Eu, Réa Gerson Simões. Frau Leitzke. Para vocês todos. E o Réa Leitzke, Gerson Simões. Nosso pequeno Thomas. Né? Tá bom, gente? Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau!